Já disse aqui, em ocasiões anteriores e em textos também, que a partir de 2023, dependendo do resultado da eleição, abre-se uma oportunidade excepcional para a atuação internacional do Brasil. A conjugação de um país gigante como o nosso, com uma liderança aceita mundialmente, num momento em que há um vácuo de lideranças no mundo, cria essa oportunidade. Entretanto, a oportunidade só pode se manifestar, só pode se materializar, se houver instrumentos para a atuação internacional do Brasil. E esses instrumentos foram profundamente avariados desde o golpe de 2016, a Lava Jato, o governo Temer e o governo Bolsonaro. As empresas nacionais, públicas e privadas, foram bastante sacrificadas. Por exemplo, no combate à corrupção, que é importante, a Lava Jato atuou não para punir os corruptos e os corruptores, mas para punir as empresas nas quais ocorreu essa corrupção. Empresas que são importantes do ponto de vista macroeconômico. A Petrobras, toda a cadeia associada à Petrobras, a cadeia produtiva, as grandes empreiteiras e outros exemplos. Essas empresas são importantes na geração de empregos, na geração de tributos, na formação de capital, na taxa de investimento global da economia e na atuação internacional do país. Então, é muito importante recuperar essas empresas nacionais públicas e privadas do estrago que foi feito nos anos recentes. Isso implica aceitar certos pontos de vista. Por exemplo, aceitar que um país importante como o Brasil não pode desconhecer alguns princípios básicos. Interessa a propriedade do capital. Interessa saber se a empresa é de propriedade nacional ou estrangeira. Se ela for estrangeira, interessa saber se ela opera em território nacional, se ela está constituída no território nacional ou quer operar com o país a partir do exterior. Todos os princípios básicos são respeitados e perseguidos por países importantes como os Estados Unidos, pelos europeus, pela China, desde sempre. E nós temos que voltar a recuperar essa noção do interesse nacional que passa pela prioridade às empresas nacionais, públicas e privadas. É claro que isso implica mudar a governança, não em voltar a ter problemas de governança tão sérios como a Petrobras teve. Empresas em que gerentes tinham um poder extraordinário para tomar decisões e serem corrompidos, acumularem fortunas imensas e prejudicarem seriamente a companhia. Contrasta-se a Petrobras, por exemplo, com uma outra estatal que foi muito acusada, mas nunca se provou nada, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha e tem uma governança boa, onde as decisões são tomadas por comitês, diferentemente do que costumava ocorrer na Petrobras. Mas acusou-se uma caixa preta no BNDES, que nunca foi comprovado, o próprio Bolsonaro, que era um dos que mais vocalizavam essa acusação, reconheceu que não havia caixa preta nenhuma. Então o BNDES também sofreu, sofreu o esvaziamento decorrente da redução da sua presença internacional a partir do governo Temer, também decorrente do esvaziamento da sua capacidade operacional pela devolução antecipada de recursos do tesouro. É importante recuperar esse que já foi o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, depois do Banco Nacional de Desenvolvimento da China, o China Development Bank. Os outros BRICS não têm um banco comparável ao China Development Bank ou BNDES. A Rússia não tem, a China, a África do Sul não tem e a Índia só recentemente construiu o seu Banco Nacional de Desenvolvimento. Então temos que recuperar o BNDES, recuperar as empreiteiras brasileiras, torná-las capazes de atuar internacionalmente e nacionalmente de novo, superando as dificuldades acumuladas nesses anos de descuido, de lavajatismo, para que elas possam se transformar no que são um braço importante do investimento no Brasil, em infraestrutura e também da atuação internacional do Brasil. Eu tenho dito, escrevi sobre isso no ano passado, voltei a falar esse ano, que o Brasil precisa inaugurar uma nova rota da boa esperança, tomando um mote lançado pelo saturnino Braga. Semelhante, em certo sentido, à nova rota da seda da China, da qual nós temos que participar. Mas por que só participar da rota chinesa e não constituir a nossa? Pode ser uma refazer na imaginação o caminho das grandes navegações portuguesas e atuar em cooperação com o país da América Latina, do Caribe, da África, da Europa e da Ásia, para criar uma coleção de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável coordenados pelo Brasil, valendo os instrumentos que nós temos e que temos que recuperar. Petrobras, Embrapa, Empreiteiras Brasileiras, Itamaraty e vai por aí. Com instrumentos fortes na mão, com a recuperação das empresas nacionais, o Brasil poderá ter um papel muito importante para si mesmo e para outros países a partir de 2023.